Fala galera, beleza? Vamos lá, começar mais um vídeo aqui no canal. Vídeo rápido, vou mostrar pra vocês aí como que ficaram essas miniaturas. Pessoal, já deixa o like, se inscreve se você não é inscrito, deixa seu comentário e vamos ver uma por uma detalhadamente? Vamos lá! Vamos começar então vendo isso daqui pessoal, ó. Miniatura bem simples, tem até alguns defeitos, mas gosto demais desse modelo. E aí eu troquei as rodas dele, tá? Rodinhas aí de 12, não, de 10 milímetros do nosso parceiro AC Custom. Só chamar lá no Instagram pra quem tiver interesse dessas rodas, tá pessoal? Quem acompanha aqui meu canal, né, já sabe, já conhece ele já. Então chama lá no Instagram, AC Custom, tá? Ele também tem miniaturas à venda, tá pessoal? Tem muita coisa à venda lá que ele tá sempre postando. Então vai lá, quem tiver interesse, só chamar a peça ou catálogo das rodas, que ele vai te atender lá. Então tá aqui, dojão aí simples, um azul bem bonito, né? Coloquei essas rodinhas douradas. Achei que deu um destaque legal. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora uma duplinha de Chevy Silverado Tuned, né? Olha só. Essas rodas são do AC Custom também, 10 milímetros. Só que os pneus, pessoal, eu que fiz esses pneus, tá? Ó, eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui no canal, em breve. Como é que eu faço esse pneu extremamente, esse de perfil baixo, tá bom? E aí, ó, coloquei essas rodinhas furadinhas também douradas aí, pra dar um destaque legal na miniatura. Ficou bem bacana, na minha opinião. Eu quero que você comente, tá? Qual que você achou mais legal. Se você coleciona, né, essas miniaturas aqui. Deixa seu comentário, tá? Tô sempre respondendo. E é isso. Aí eu tenho a outra, que é a vermelhinha, ó. E faltava aí trocar as rodas. Eu tô trocando as rodas desses túneis, né? Pra dar um ar mais legal pra coleção. Eu gosto de fazer isso, né? E aí, ó, coloquei esse outro modelo de roda aí, ó. Essa roda, eu acho ela bem bonita. Pneuzinho, perfil baixo também, né? Só que esse daqui já é do próprio AC Custom, tá? Já vem assim, ó. Beleza? Comenta aí o que você achou. Você coleciona esses túneis. Eu tô gostando demais deles. Eu acho bem legalzinho. Essa silverada, eu já tenho as quatro que foram lançadas, né? E é isso, pessoal. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora. Essa daqui. Nissan Silvia. Olha só, coloquei umas rodas bem grandes neles. Ele tem uma caixa de roda muito legal, né? Essas rodas aqui são de 14 milímetros, perfil baixo. Porém, não tá girando, tá? Ó. Por quê? Porque a roda é um pouquinho grande pra essa miniatura. Mas eu queria sim. Então, eu coloquei, ó. Eu não ligo, né? Pra ficar girando ou não, tá? Na minha opinião, é... Interessa a miniatura ficar bonita, né? Eu gostei muito. Olha só. As rodas bem top aí, né? Cara, essa miniatura é espetacular. E aí, eu optei por essa roda cinco pontas aí, né? Ficou bem bacana. O que você achou? Comenta, tá, pessoal? Fortalece no like também. Isso é muito importante. Sempre deixe seu like nos vídeos. E o seu comentário. Então, tá aí. Nissan Silvia Silhouette, né? Hot Wheels Mean Line, tá? Mas olha só. Parece um premium agora, né? Na minha opinião, tá? Olha só. A roda preencheu completamente, né? A caixa de roda. Gostei demais, ó. Aqui dá pra deixar girando se eu quiser, tá? Eu faço aquele pneu que eu faço. Fica girando. Em breve, eu vou trazer um vídeo sobre isso pra vocês. De como que eu faço aquele pneu lá. Mas tá aí. Deixa no comentário o que você achou. E aí, nessa mesma pegada, GTRzão brabo. Olha aí. Esse aqui, ó. Esse aqui já tá girando, ó. Pouquinho de dificuldade, mas gira, tá? Ó. GTR R35, Liberty Walk. Também Hot Wheels Mean Line. E aí, eu coloquei essas rodas aí, ó. Também sim com pontas, porém ela é diferente o modelo, tá? Pode observar aí, ó. Top demais. Pneuzinho de borracha. Rodona grande. 14 milímetros também, tá? Perfil baixo. Né? Olha que espetáculo. Olha só. Essas rodas são bem taludas, né? Vamos dizer assim. Gostei muito delas. Tá vendo, ó? Até uma talinha legal. Essa miniatura ainda pretende detalhar essa traseira dela. Essa aqui merece demais, cara. Tá espetacular. Comenta, pessoal. O que você achou? E aí, a duplinha de Ferraris, né? Que eu peguei recentemente. Quem acompanhou aí o canal. Olha só. Coloquei essas rodas aqui. Dei uma limpada nelas, né? Na verdade, eu lavei mesmo, tá? Com pincel e com detergente, ó. Mas, infelizmente, tem esses desgastes na pintura. Isso aqui não tem como, né? Só pintando de novo. Mas eu não vou pintar, não. E aí, resolvi só trocar as rodas, ó. Aqui é o seguinte. Rodas de 10 milímetros na frente e de 12 atrás, né? A Ferrari, ela é assim mesmo, tá? Então, ó. Ficou top. Pneuzinho de borracha. Outro modelo aí do AC. Headline no pneu. Faixinha vermelha, ó. Combinou muito, né? Achei sensacional. Vai ficar assim na coleção. Comenta aqui o que você achou. O que você... Se você gostou desse modelo, ó. Ficou lindo. E agora, pra fechar esse vídeo, pessoal. O gran finale vai vir com essa aqui, ó. Ferrari. Ah, aquela lá é a Ferrari Enzo, tá? E essa daqui, ó. É a Ferrari FXX, tá? Olha só que espetáculo que ficou, pessoal. Rodona gigante. Perfilzinho baixo. Esse daqui é o que fiz. O pneu, tá? E aí, ó. Coloquei esses dois modelos que eu tinha aqui. São modelos de rodas diferentes. Se você observar bem. Porém, muito parecidos. Então, eu achei que ficou legal. Aqui são rodas de 10mm, perfil baixo, né? Que vem do AC. E aqui de 14, tá? Então, ficou aí, ó. Desse jeito, ó. Girando, tá? Essa aqui gira perfeita, ó. Vou botar na base aqui, ó. Cara, ficou linda demais essa miniatura. Ferrari FXX, ó. Tá? Hot Wheels Mainline, né? Tá aí, ó. Muito bonita. Essas são as duas primeiras Ferraris, né, pessoal? Que eu tenho na coleção, tá? São Hot Wheels Mainline. Bem antigas essas miniaturas, né? Por exemplo, essa daqui. Tem uma que tem a data. Ó, essa daqui, a Ferrari Enzo, de 2002, ó. Tá? 22 anos atrás, né? Então, cara, top demais. E essa daqui nem tem um ano. Deve ser a mesma época aí. Tá aí. Ferrari FXX e a Ferrari Enzo. Agora, com os pneuzinhos de borracha aí, vou deixar na coleção. Pessoal, é isso. Deixa o like, se inscreve. E obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.